Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando para vocês a como mudar o país e região do seu Huawei Nova 11 Primeiro você vai entrar aqui no ícone configurar, vai descer para baixo até sistema e atualização Aqui você vai clicar em idioma e entrada, idioma e região E aqui é importante galera destacar que dependendo da região que você for colocar, você tem que mudar o idioma do seu celular Por que? Porque por exemplo aqui, eu vou clicar em editar, eu já tenho o espanhol da Espanha adicionado Eu só vou mostrar aqui para vocês, se eu colocar o espanhol agora, o espanhol da Espanha, clicar aqui em salvar Vai pedir para mim alterar minha região, porque na Europa, na Europa não, desculpa, na América Latina que está o Brasil Onde estava no português Brasil, meu celular, não tem nenhum país que fala espanhol da Espanha Tem uns países que falam espanhol de México, espanhol da Colômbia, da Argentina, mas o espanhol da Espanha é diferente Então quando eu mudo meu celular para o idioma espanhol da Espanha, ou se eu mudar para a região da Espanha Primeiro, que se meu celular está no português Brasil e eu quero mudar para espanhol da Espanha meu celular Eu primeiro tenho que mudar o idioma, entendeu? Porque senão a região não vai aparecer Então aqui está mandando escolher região Espanha, coloco Espanha aqui, mudar região Espera aí Meu celular está em espanhol, região atual Espanha, está certo Então, se eu for colocar... Bom, basicamente é isso pessoal Se eu clicar agora, por exemplo, em mudar a região aqui Eu posso procurar Brasil, Argentina, países da América Latina que não vai aparecer Porque o idioma influi na região do seu celular Então tem que bater aí as duas Para o português Brasil é simples Você vem aqui Claro, você tem que mudar primeiro o idioma Clica aqui em adicionar o idioma, procura português Brasil Vamos arrastar o português para cima E quando você seleciona o português Brasil Pede para mudar a região, você muda E no português Brasil só aparece o português... Porque no lugar da América Latina que fala português Brasil Que está registrado no idioma é o Brasil Então por isso que aparece em região somente aqui o Brasil, beleza? Então esse foi o vídeo, galera Se eu te ajudei, não esqueça do like E deixe o seu comentário aqui embaixo Que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo